Eu chamo o meu Jordan de JJ, roubamos seu rap, sou CJ Ela quer meu dinheiro, mano, ok Pergunta meu nome, eu nem sei, eu nem sei Não sei, mano, aonde que eu vim parar é que ela é louca Eu não sei aonde isso vai dar, dar Eu não sei aonde isso vai dar Eu chamo o meu Jordan de JJ, pra essa criança sou Jay-Z Eu não sei o que sua mãe fez, isto é, mas ainda que eu já vi, eu já vi Vários perreco cor atrás, tô vendo, me dou lá atrás, agora eu não preciso mais Porque sua ajuda é falsa na genta, se tu brota, ela vira a genta da metrô Eu chamo o meu Jordan de JJ, roubamos seu rap, sou CJ Ela quer meu dinheiro, mano, ok Pergunta meu nome, eu nem sei, eu nem sei, não sei Mas não é onde que eu vim parar é que ela é louca Eu não sei aonde isso vai dar Eu não sei aonde isso vai dar Eu não sei aonde isso vai dar Ela já vi, já começa a tirar roupa Baby, eu acho que sei que entra na minha vida Contando esses rex, um rex, dentro do estúdio Já tô em outro mundo, big on the road Então eu não faço traço, eu só vou viver Permanda esse rex, eu faço nem ver Eu chamo o meu Jordan de JJ, roubamos seu rap, sou CJ Ela quer meu dinheiro, mano, ok Pergunta meu nome, eu nem sei, eu nem sei, não sei Mas não é onde que eu vim parar é que ela é louca Eu não sei aonde isso vai dar Eu não sei aonde isso vai dar Eu não sei aonde eu dever Specifically, vai dar Eu não sei aonde isso vai dar Eu não sei aonde você vê Mas não sei, mas não sei aonde amo Eu não sei aonde você vai dar